Apesar de desafiador, às vezes certos cães merecem o esforço de treiná-los. Um dos maiores desejos da maioria dos tutores é adotar um cachorrinho que logo se orne educado e bem adestrado. Rola, deita e senta, assim como dá a patinha, são os comandos que toda pessoa gostaria de ver seu pet responder. Mas e na hora de decidir dentre as várias raças de cachorro, como saber se a escolhida vai ser treinada com facilidade? Por incrível que pareça, é possível ter uma previsão de como será o desempenho de determinado cachorro antes mesmo de adotá-lo. Porém, também é importante esclarecer que tudo depende do tipo de criação e treinamento dado ao pet e várias circunstâncias devem ser levadas em conta, não só a origem ou temperamento das raças de cachorro. Ficou curioso para saber quais são as raças mais difíceis de treinar? Rasque Siberiano É um cão muito inteligente e independente. Não é do tipo que faz de tudo para agradar o tutor. Pelo contrário, a tendência é fazer o que agrada a si mesmo e tornar-se líder da casa. Por isso, quem adotá-lo precisa ter pulso firme e dominância suficiente sobre ele. Bastante espertos, normalmente seguem as regras e comandos durante o treinamento, mas dentro de casa não agem da mesma forma. Pode ser um pouco estressante treinar o Rasque Siberiano. Lhasa Apso Como a raça é considerada filhote até quase os 3 anos, amadurece lentamente. Isso pode ser frustrante durante os treinamentos, já que o cão dificilmente vai levar as aulas a sério. Ele pode tender a manipulação, pois é inteligente e possui capacidade única de raciocinar, sendo preciso pulso firme para ensiná-lo a obedecer. A teimosia e a coragem fazem parte da personalidade do Lhasa Apso e atrapalham quando o assunto é adestramento. Não é das raças mais impossíveis de aprender, mas exige paciência e tempo do tutor, que, de preferência, deve ser experiente. Akita O Akita é um cão cheio de personalidade e muito teimoso, o que dificulta bastante treinamento. Não são todas as pessoas que podem ter um cão dessa raça, sua lealdade faz com que somente o tutor possa treiná-lo. Além disso, precisam de um adestramento específico, regado de muita paciência e tempo de sobra da família. Tutores de primeira viagem, pessoas tímidas ou que têm dificuldade de assumir o controle podem ter problemas em treiná-lo. É válido procurar um especialista ou pessoas mais experientes para dar dicas. Show Show Tende a apresentar sinais de indisciplina e liderança, logo quando filhote. Deve ser treinado para evitar que superproteja seu tutor e torne-se dominante na casa. Dentre 79 cães, está na posição 76 no ranking de inteligência, o que demanda paciência e tempo da família para adestrá-lo. O Show Show demora a responder aos comandos e aprende só o básico. Independência e teimosia complicam ainda mais o treinamento. Beagle Teimoso é pouco para descrever o Beagle. Um cão que sem dúvida lidera os rankings de dificuldades de treinamento, ele está sempre obstinado a seus objetivos e é bastante desobediente. Além disso, demora para decorar as regras e distrai-se rapidamente. Precisa ser adestrado para evitar o comportamento destrutivo típico da raça, além de prevenir que arranhe e mastigue coisas da casa. Deve ser treinado durante os dois primeiros anos de vida, quando ainda é considerado filhote. Bulldog inglês O desafio de treinar essa raça envolve não só o fato de ser teimosa, mas principalmente por ser um cão preguiçoso. Não se anima com jogos e exercícios intensos e é difícil prender sua atenção por muito tempo. É comum fingir que não escuta o tutor. Portanto, não espere um bulldog inglês que saiba vários truques e comandos. Dashung O famoso salsicha é muito inteligente e perspicaz, criando suas próprias regras. Isso não só o torna teimoso e resistente ao adestramento, como é um desafio aos tutores. O ideal é ter esse cão depois de já ter certa experiência com outros cachorros. Além disso, o Dashung tende a latir e deve ser adestrado para evitar esse tipo de comportamento, bem como o fato de ser desconfiado com estranhos. Rottweiler É teimoso, mas não o mais desafiador para treinar. É inteligente e exige estímulos contínuos. Demanda um tutor com pulso firme e liderança suficiente para dar conta dele. É necessário ter tempo e dedicação para conquistar o respeito e a obediência do Rottweiler. Deve ser adestrado para evitar comportamento agressivo, principalmente com estranhos e outros cães. Shar-Pei O Shar-Pei é autoconfiante e teimoso. Tem uma personalidade própria e marcada pela independência. Também precisa de um tutor firme e consistente, que mostre presença e impõe a respeito. Demora um pouco para aprender as regras e deve ser lembrado constantemente. Mas com dedicação e paciência ele será bem treinado. Jack Russell Terrier Ensinar um Jack Russell Terrier é uma das tarefas mais difíceis do mundo canino. Exige paciência, tempo, disposição, senso de humor e muita energia, pois além de agitados eles também são teimosos. É preciso mantê-lo entretido e ser consistente, caso contrário ele vai criar as próprias regras.